Eu vou tomar um ta-ta-ta, dançar, curtir, ficar de boa Mas quando eu chego não parar, me sinto bem Vou devolver o amor Chegou no fim de séries, tudo pronto por parar Só direto pelo peso, saborável e falada Eu tenho muita vontade E voltar nos s² Eu vou mais dançando a paz Estou bora Eu vou mais dançando as pazes, tipo Eu vou comer Eu vou流 na Curtis Eu não vou matar, cantar, dançar, curtir, ficar de novo Mas quando eu chego no Pará, me sinto bem, o tempo voa Eu não vou matar, cantar, dançar, curtir, ficar de novo Mas quando eu chego no Pará, me sinto bem, o tempo voa Eu não vou matar, cantar, dançar, curtir, ficar de novo Eu não vou matar, cantar, casar, sol Perto bem, o tempo voa E depois do Pará, me sinto bem, o tempo voa Eu não vou matar, cantar, cantar, dançar, curtir, ficar de novo Mas quando eu chego no parar, me sinto bem, o tempo voa Eu vou tomar muita canção, dançar, divertir, é boa Mas quando eu chego no parar, me sinto bem, o tempo voa Música